Qual é a diferença de reballing e reflow de um componente BGA? É isso que a gente vai descobrir hoje no Dica Raio-X e Opinião da Game Tech Zone. Roda aí, cavalo! Tudo bem, Vini? E aí? A gente tá aqui pra resolver uma dúvida, não de técnicos, né? É. Mas uma dúvida de leigos, principalmente donos de videogame. E principalmente donos de videogame que dão defeito, né? Ou até aquelas pessoas que se preparam pra quando der defeito, já saber mais ou menos o que quer dizer uma terminologia técnica e outra. Qual é a diferença entre fazer um reballing e um reflow de um processador? Mesmo porque são serviços... Um é meio que complemento do outro, um talvez é o início do outro serviço que vai ser feito, né? E qual que é a diferença principal pro bolso de quem vai pagar o serviço? Porque o videogame que dá um defeito de um componente BGA, que seja um processador gráfico, uma CPU que é um processador principal, ou alguma outra peça de um componente que precisa ser feito um reparo, às vezes precisa ser feito apenas um reflow, ou às vezes precisa fazer o reballing. No final das contas, qual que é a diferença entre um e o outro? O reflow, na verdade, seria o ponto que o processador fica solto. Só que dependendo do procedimento que o técnico vai realizar, ele meio que para nesse ponto e só deixa com que a solda faça a união de novo. Porque o defeito do reballe, que ocasiona essa necessidade desses dois procedimentos, é ocasionado ou pela solda ter trincado, ou por uma... Na verdade, é pela solda ter trincado, não conseguir mais voltar dar o contato. E isso, com o reflow, muitas vezes, chega a voltar, só que por conta de ter ficado exposto ao tempo, ele cria uma certa oxidação, mas quando faz o reflow, ele não volta a dar o contato 100% com a esfera que tinha trincado e pode ocasionar o defeito de novo. O reflow seria bem utilizado no segundo procedimento após o reballe. De ressoldar, né? Isso, de ressoldagem. Na verdade, o próprio nome reflow quer dizer esse ponto que o processador fica solto. Então, o reballe passa por um reflow, de certa forma. Sim. No final das contas, a gente colocou para exemplificar aqui um Playstation 4, o qual o processador dele já está sendo aquecido. E se a gente não sacar o processador, ou seja, a solda tem todo aqui um tempo e temperatura que vai seguindo para poder aumentar de forma gradual para chegar no ponto de fusão da solda. Se a gente não sacar esse processador ao final do procedimento e só desligar a máquina, vai ter sido feito um reflow. Exatamente. Ou seja, a solda vai derreter. Eventualmente, se tiver ponto de solda rachado, ele vai se juntar de novo, porque a solda vai estar derretida. Exatamente. A parte do contato do processador com a placa vai soldar novamente, você desligou a máquina, ela esfria, está soldado de novo. Sim. O único, porém, da questão de só fazer o reflow, é que você corre o risco de voltar a dar o mesmo problema de rachar a solda. Daí, o mais indicado é fazer um reballe. O reballe consiste em que, terminado esse processo de reflow, o qual vai amolecer completamente a solda e vai deixar o componente solto, você saca o componente, depois que saca o componente, você limpa completamente as esferas de solda, recoloca novas esferas de solda, só que aí a gente já usa aquela que tem chumbo na composição e a vantagem de usar a que tem chumbo na composição vai fazer com que seja mais maleável, que ela fique menos sujeito a rachar com essa propriedade, por conta dessa propriedade de no aquecimento, ela vai se dilatar e quando esfriar ela volta ao normal sem acontecer a rachadura, diferente da solda original que vem no processador, que é a famosa ali de frica, ou seja, ela não tem chumbo na sua composição por causa de uma lei internacional que proíbe que tenha chumbo em componentes de placas eletrônicas, mas é uma forma de poder resolver muitas vezes problemas ocasionados por solda ter rachado no processador. Ela deixa a solda mais útil, que fica com esse processo, esse estresse que o aparelho sofre toda vez no funcionamento dele e ela não sofrer tanto e não chegar a romper. Exato. O que você vai fazer aí, Vini, pra poder mostrar? Na verdade você tá mostrando todo o procedimento aí do reflow. Nesse ponto que chega a temperatura em 200 graus, é o ponto que a gente deve aplicar o fluxo de solda, que é o fluxo, é um agente que serve como catalisador do processo de soldagem, porque só a solda, só em estar no meio com oxigênio, em contato com oxigênio, ela já chega a ter uma certa oxidação. Então por mais que ela não ficou um determinado tempo solto, exposta ao tempo, ela começa a oxidar. Daí nesse ponto a gente precisa de aplicar o fluxo pra ele isolar a solda do oxigênio e ele tem uma série de outros reagentes que também ajudam ao processo de soldagem, deixa a solda mais homogênea, não deixa ela, de certa forma, não dar o contato direito. Sem falar que ele tem agentes antioxidantes, então se no próprio pad tiver alguma oxidação, ela eventualmente pode ser até removida só pelo contato com o fluxo. Legal. A gente vai terminar esse processo, vamos mostrar sacando o processador, o que a gente vai sacar e mostrar pra vocês como que é, o que é feito no processo de rebalho mesmo do processador. O Vini está tocando ali levemente com uma ferramenta pra poder verificar se o processador já está solto. Se a gente não fosse sacar esse processador, quando a gente sabe que ele está solto, mesmo porque a máquina aqui, ela chega no final do ciclo, olha lá, ele está completamente solto, olha lá, apitou, ou seja, coincidiu com o fim do processo e o Vini está sacando o componente. Olha que legal. Aquelas são as esferas. Eu não vou chegar muito perto com a câmera porque está muito quente, mas acredito que dá pra vocês verem a quantidade de esferas que são soldadas no processador. A gente consegue virar o processador já, Vini, pra mostrar? Eu sei que está muito quente, mas está aqui. Esse é o processador do Play 4, a gente sacou. Ou seja, se o Vini não tivesse retirado esse processador, a gente simplesmente desligava o ciclo, ligava a refrigeração, a ventilação pra começar a resfriar e terminou o processo de reflow, não precisou sacar o processador, mas ainda correria o risco de alguma solda que estava trincada não dar certo o processo ou depois que voltasse a funcionar o videogame, o dono do videogame começasse a usar, poderia acontecer de voltar a dar o defeito, porque essa solda que não tem chumbo na composição, fatalmente pode vir a voltar a rachar. Aí vai o processo de reballing agora. Por que tem diferença de preço? Porque o reflow é um aquecimento do componente a ponto de simplesmente fazer a solda alcançar o ponto de fusão, ou seja, derreter e soldar de novo e acabou. Exatamente. Por que o reballing é mais caro e muito mais caro? Primeiro que requer uma mão de obra muito especializada e segundo que tem o custo também das esferas de chumbo que vão ser soldadas no processador pra depois ele ser ressoldado de volta na placa-mãe. É isso aí, né, Vini? É. Os dois aqui, um do lado do outro. É isso aí, ó. Ó, aqui. Esse processador, por exemplo, talvez ele até funcionaria dando somente um reflow, porque aqui, se a gente observar, não tem nenhum ponto de oxidação. A oxidação, ela faria com que esses pontos de solda que ele tem aqui ficariam um pouco escuros. Então, isso daí exemplifica a oxidação. Como aqui a gente não está conseguindo observar nenhum, talvez daria só certo com o reflow, esse processador em específico. Só que, por melhor prevenir, a gente aqui prefere optar sempre por fazer o rebalho e o reflow somente em segundo caso, depois do rebalho. Caso haja uma necessidade, a gente vê que o processador não chegou a descer, soldar certinho na hora do primeiro rebalho. Legal. Bom, é isso, pessoal, que a gente queria mostrar para vocês e falar da diferença. Agora, se vocês quiserem saber como que é um processo de rebalho, comenta aí, por favor, que a gente faz um vídeo mostrando todo o processo de rebalho, que é um negócio bem meticuloso, é um trabalho de artesão praticamente, é um processo de rebalho, né? Apesar do ferramentário todo que usa, sempre precisa de um trabalho especial para realinhar alguma esfera antes de fazer a soldagem dela no processador e depois ressoldar o processador na placa, né? Legal, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Não esquece de curtir o vídeo, de compartilhar com seus amigos para espalhar a palavra da Game Tech Zone. Se você não sabe que a Game Tech Zone caiu de paraquedas aqui, nós somos a maior assistência técnica de games do Brasil, a maior loja de games também. Temos um ambiente gigantesco aqui na cidade de São Paulo, para quem não é de São Paulo e quem não conhece a gente. Dá uma olhada aqui no nosso canal, nas nossas playlists, os programas que a gente tem que são fantásticos, mostrando tanto o dia a dia da nossa assistência técnica quanto da loja também. Beleza? Valeu, Vini. Valeu. Grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.